Entra lá pensando assim, é uma luta, dormindo com a massa e crapa, não sou uma sagrada, não existe vítima Eu fui pro rumo lá e vou mostrar que sou um monstro, não tá aguentando? O braço não tá levantando? Vai se juntando A vida te ensina, lapidando o seu talento, é só uma fase, faz partido crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo, trabalhando duro lá de cima, Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver, mas no favor joga o flash em mim Eu vou de Felipe Plano, eu vou de Palmeiras, no pico chefe, roupa de grife com Juliette, olha a passada dos moleque O pai com o GM, ele te esquece, quem não apanha está sem internet O que era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite, mostrei que a favela pode estar no topo Nós não tinha nada, nós veio do povo Ser campeão, mostrar pro mundão, quem que sou eu, sou motivação